Fala galera! Vamos para as últimas notícias do Vascão. A vitória contra o CSA no último jogo foi um verdadeiro alívio para Zé Ricardo, que vinha sendo pressionado e criticado tanto dentro quanto fora do Vasco por causa da performance do time nesta Série B. E o triunfo contra os alagoanos deu ao treinador vascaíno mais tranquilidade para encarar uma pedreira pela frente, o Bahia, neste domingo. Em coletiva hoje, o técnico disse que entende as cobranças da torcida, mas pediu apoio em São Januário e disse que tem uma estratégia traçada para buscar mais uma vitória. A gente entende essas emoções todas, do torcedor, de parte da imprensa. A nossa cobrança interna é maior que todas elas. Da gente querer melhorar, evoluir, e trazer realmente alegria a todos nós vascaínos. Entendo a insatisfação, mas também queremos melhorar em relação à performance, a torcida está no seu direito quando cobra. Mas fica bem claro que quando a torcida fica ao nosso lado, e ela tem ficado bastante ao nosso lado e mais uma vez estará no domingo. Mediante ao que me passaram sobre as vendas de ingressos para domingo. Realmente, São Januário vira um caldeirão quando ela está do nosso lado. Disse Zé Ricardo. Para o duelo no domingo, o comandante ressaltou que a equipe precisa mostrar resiliência e perseverança para conseguir sair com os três pontos diante da torcida. No entanto, Zé sabe que os adversários costumam vir fechados para reverter a pressão contra o próprio Vasco. E a venda do Meia Felipe Coutinho do Barcelona foi sacramentada nesta quinta-feira, e o Vasco pode comemorar a transferência. Como foi o clube formador do atleta, o gigante da colina tem direito a 2,5% do dinheiro desta negociação por conta do mecanismo de solidariedade. Como o valor da venda total foi de 20 milhões de euros, o equivalente a cerca de 108 milhões de reais, o Vasco leva cerca de 2,7 milhões de reais nesta transferência. Apesar de não ser uma grana vultuosa, o gigante da colina tem que vibrar com esta situação. É um dinheiro inesperado para um clube que passa muitas dificuldades financeiras. Vai servir para pagar algumas contas importantes que o Vasco precisa quitar. Diga nos comentários sua opinião sobre Coutinho. E não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ative o sininho, para receber todas as principais notícias do Vasco. Abraço!